As providências e medidas necessárias, inclusive judiciais, para a retomata das obras da Via Jurandeiro Paixão, também conhecida como Estrada do Horto, se iniciaram logo no primeiro mês de governo da atual administração, em janeiro de 2017. Com as providências tomadas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conseguiu destravar o processo de rescisão do contrato com a antiga construtora e reiniciou o trabalho. O prefeito Mário Botion, que visitou as obras desta semana, fez um histórico deste período. Quando assumimos a gestão em 2017, a obra estava parada, a empresa estava descumprindo os contratos, nós tivemos que romper o contrato, abrir um novo processo licitatório, isso não é rápido, tem um tempo. Contratamos a outra empresa, que é a que está agora aqui trabalhando. E no começo do ano passado, quando a gestão Bolsonaro assumiu, houve um contingenciamento de recursos e a obra também ficou suspensa por um período. Agora retomamos com as liberações dos recursos e a obra está indo dentro dos cronogramas pré-estabelecidos para esta época, para concluir o mais rápido possível. Com a obra em curso, o chefe do Executivo explica em qual momento ela se encontra. Nós estamos com várias frentes de trabalho, logo no início da via Jurandir-Paixão, já com obras. Aqui no meio, nós estamos agora aqui neste local, que é em frente ao 8, a entrada principal, onde haverá um alteamento no grade, está sendo feita a passagem de água neste local. E também o trecho que chegando lá no bairro do Tatu, também com frente de trabalho, com uma rotatória já praticamente pronta, parte da pista já recuperada e a obra se encaminhando para um resultado final importantíssimo. Toda a via está sendo alargada com aumento de faixas de enrolamento e construção de rotatórias, moderna iluminação pública e melhorias dos acessos ao longo do trajeto. O prefeito detalhou sobre as mudanças que a obra proporcionará. A via Jurandir-Paixão será duplicada até as proximidades do CR e depois foi toda ela recomposta com serviço de drenagem, mas principalmente com a calçada, a pedestre e a ciclovia também na sua extensão toda, desde a saída da cidade até a chegada no bairro do Tatu, com o passeio e a ciclovia para dar segurança para as pessoas que se utilizam desses meios de locomoção, como a bicicleta no caso, para ter a sua segurança garantida de Limeira até o bairro do Tatu. Falou também sobre os objetivos principais destas melhorias. Não só para atender os serviços que estão aqui, como o OITO, como o CR, enfim, alguns equipamentos que nós temos aqui no município, nesse local, mas principalmente para ser uma rota de acesso, de saída e de entrada do nosso município como uma alternativa para quem sai do município e vai à capital, acessar em Anguera por aqui é muito mais rápido. O prefeito Mário Botion explica também a origem dos recursos investidos nesta obra, proveniente do programa Pró-Transportes do Ministério das Cidades. Esses recursos também são recursos, como nós chamamos de carimbados. Eles vieram, é um programa do governo federal, e nós não podemos utilizá-lo em outra obra, a não ser nessa obra especificamente, que é a duplicação da via Jurandir Paixão. Então, recurso federal destinado exclusivamente para essa obra que está sendo realizada aqui neste momento. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.